Música É meio confuso, entendeu? Eles falam, mas não explicam direito. Tem muita gente que não sabe como é que funciona aí. Então eu acho meio estranho, porque é o mesmo sentido no caso, aí eu não sei se funciona, a volta no sentido ao contrário. Aí é meio estranho, entendeu? Eu ainda não entendi direito como é que funciona. Não, lá é qualquer um que passa lá no caso, na hora. Eu pego qualquer um que vá sentido lá. Todo dia tu pega dois ônibus? Tu gasta quantos? Média quatro passagens por dia. Duas pra ir, duas pra voltar. Se for bom, eu pretendo, claro. Uma vantagem pra gente é sempre bom. São dois e dez no caso. Quatro e vinte pra ir? Quatro pra ir, quatro pra voltar. Porque como foi falado, é o mesmo sentido no caso, só que era o mesmo sentido. Aí eu queria saber porquê. tipo, eu vou daqui, sentido coado. E eu tenho que voltar sentido estrada de Ribamar. E eu queria saber se funciona, entendeu? Você quer pegar o Ribamar e Raposa? Não tá funcionando, o bilhete único. Só aqui dentro São Luís. Certo, aí no caso, no sentido, na região metropolitana não. Não, o Ribamar e Raposa não tá funcionando. Só os estritos em São Luís. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto